Olá meu amigo e olá minha amiga tudo bem? Aqui é o Gerson, o beijo das plantas Eu estou fazendo aqui esse vídeo para você, para mostrar para você que isso aqui são as cerca vivas Essa cerca viva, ela se multiplica por sementes, tá? E nós conhecemos essa planta como sanção do campo Aqui são suas folhas, ela contém um espinho, tá? Ela contém, tem uma trava aqui, um dente, um espinho Que ele é travado, essa é uma unha de gato, tá? E ele é conhecido como sanção do campo, tá? E essa planta, ela se multiplica por semente Quando as sementes começam a madurar Aí você pode já tirar ela e pode plantar ela em saquinhos pequenos Ou copinho, esses copinhos aí, que você toma cafezinho, fura ele, né? Enche ele de terras orgânicas e coloca uma sementinha ali E na hora que ele começar a brotar, depois de 20 dias, você pode plantar ele no local Onde você vai plantar a sua cerca viva, tá ok? Então esse aqui é o sanção do campo, ok? Um forte abraço para você, fica com Deus E continue dando um like e se inscrevendo no nosso canal Um forte abraço, fica com Deus Esse aqui é o sanção do campo, ok? Então geralmente você pode plantar em chacra, em fazendas, em sítios, em empresas Você pode plantar que ele fica tudo totalmente fechadinho Do jeito que você está vendo aqui, ó Tá vendo? Tudo fechadinho Então isso aqui são tudo a seca do sanção do campo Pode plantar tudo junto Cada 10 centímetros, fica super legal Tá ok? Um forte abraço, fica com Deus Que Deus abençoe, dá um like e se inscreve no nosso canal Que Deus abençoe grandiosamente Grandiosamente